Eu conheci o Programa Mãe Santista quando eu tive a minha primeira filha, três anos atrás, quando eu passava na Polícia Língua Martins Santos. Comecei fazendo acompanhamento e fazia também umas reuniões que tinham toda quinta-feira. Aí, depois de nove consultas, eles me deram um choval para o Mãe Santista. Acho um programa muito bom, principalmente porque tem mães que contam muito com essa ajuda. Os profissionais são muito bons, também o hospital é bem equipado, eu gostei bastante. Os estimadores merecem nota 10. São dez anos do Programa Mãe Santista, com mais de 14 mil gestantes atendidas. A gente acompanha gestante desde o início do diagnóstico, lá com beta-HCG, até dois anos após o parto. E a gente vê o sucesso do programa pela diminuição da taxa de mortalidade infantil na nossa cidade. E da mortalidade também das gestantes. Nossa taxa de mortalidade chegou até 7,8 e isso é um sucesso nacional. Essa paciente, quando suspeita de gravidez, procura a policlínica do seu bairro ou a saúde da família. E aí, então, a gente vai fazer o diagnóstico. Ela já passa com a nossa enfermagem, marca a consulta com o seu médico. E aí vai ter toda a assistência durante o Programa Mãe Santista. Nós temos o cuidado de ver se ela foi à sua consulta, se faltou, a gente telefona. Os nossos ACS vão até essa paciente, que são os nossos agentes comunitários de saúde. E com isso, a gente evita muito dispersar. Caso o médico da policlínica ou da saúde da família veja necessidade, algo que possa levar a um risco maior da mamãe e do bebê, aí ele encaminha, então, para o Instituto da Mulher. Eu comecei meu pré-natal na policlínica, do Nova Sintra. Só que como eu tinha hipotireoidismo, eles me encaminharam para fazer meu pré-natal aqui no Instituto da Mulher. Eu me sinto muito mais segura fazendo meu pré-natal aqui, vindo até aqui. Pretendo ter o meu filho lá no Estivadores, de parto normal. Lá é bem limpinho, os equipamentos são bem modernos, parece até particular mesmo. Nós temos duas maternidades na nossa cidade que funcionam com extrema qualidade. No Hospital dos Estivadores e no Hospital do Silvério Fontes. Com equipes extremamente preparadas, onde a gente tem a enfermeira obstetriz, nós temos o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista. Elas recebem uma bolsa completa de enxoval para o seu bebê. E a obrigação que ela tem realmente é de fazer o pré-natal. de cumprir todas as consultas que são necessárias, que é para dar segurança a ela e o seu bebê. E eu queria agradecer a toda a equipe que faz isso com um carinho extremo e com uma responsabilidade muito grande. Que a gente tenha infinitos anos aí pela frente. Legenda Adriana Zanotto